As cinzas deixadas pelas chamas dão uma ideia sobre a proporção que foi um incêndio ao chegar nessa área particular que fica no sítio Recreio Alvorada aqui em Jataí. O local totalmente habitado deixou os moradores completamente desesperados na tentativa de conter o fogo que ficou a poucos metros de suas residências. Os próprios moradores é quem tentavam conter as chamas da maneira que podem. Bastante preocupados, eles disseram que não é a primeira vez que passam por essa situação e que muitos prejuízos já foram causados pelo fogo. Pois é, eu só queria dizer o seguinte, se o quartel não tem competência para cuidar da área dele, porque eu sempre fui favorável ao quartel, sabe, eu acho que é uma área que deve ser preservada, que deve ser cuidada, mas se ele não tem competência para cuidar da área dele, eu acho que então precisa ser desativado, porque no meu quintal estava todo plantado com árvores do cerrado, eu tenho mais de 40 pés de piqui, de baru, um monte de coisas que eu plantei no ano passado, tudo foi queimado. Quem vai pagar meu prejuízo? Quem? O quartel vai? Os bombeiros vão? Eu gostaria de saber quem. Quem? Alguém é responsável por isso. Eu sei que eu estou sofrendo todos os anos com esse prejuízo. Todos os anos eu faço aceiro no meu quintal, eu deixo tudo organizado, pensando que vai dar certo. Nesse ano o fogo veio, o vento virou, mudou, eu estava lá embaixo, de repente o fogo veio com tudo. Eu sei que alguém tem que ser responsável por isso, porque o fogo parece que começou lá no meio do quartel. São muitos soldados, eu sei que não culpo os soldados, eu culpo quem coordena, quem organiza, sabe? Porque muitas pessoas estão ficando prejuízo hoje. Eu acho isso uma injustiça, uma falta de respeito com a gente. E isso além do prejuízo, tem os riscos que isso oferece para vocês aqui, né? Claro, eu quero ver como é que eu vou dormir na minha casa hoje. Vocês estão vendo aqui a fumaça, a quantidade de fumaça. Eu tenho duas crianças em casa, as duas estão com problema de sinusite por causa do tempo. Eu quero ver como é que a gente vai dormir. Bom de pegar minha cama e levar e certamente deitar lá bem no meio do quartel. Ou lá bem no meio dos bombeiros. Porque quem sabe a gente pode ficar melhor do que na casa da gente, que a gente não tem sossego. Isso, do jeito que tá, não dá para ficar, né, Dona Mir? Não dá. É impossível, é impossível, sabe? Eu fico muito indignada com isso, sabe? Eu plantei todo o meu quintal, tudo foi perdido, todo o meu trabalho, sabe? Eu fico assim, muito chateada, muito revoltada. E nós estamos exatamente na divisão entre as áreas particulares e a área do quartel, que é exatamente esse local aqui. Nós podemos perceber que o cenário não é um dos melhores possíveis. A área onde pelo menos deveria ser administrada pelo quartel foi exatamente devastada pelo fogo. Uma área de cerca de 47 mil metros quadrados, parte de toda uma plantação que fazia parte da produção dessa propriedade, foram queimados. Segundo o proprietário, esse tipo de situação é insustentável. E ele cobra alguma providência dos responsáveis pela área. É o seguinte, nós estamos abandonados aqui faz uns 30 anos. Aqui só faz manutenção porque a gente pega junto os vizinhos, junto os amigos aqui, e faz os acertos necessários. Vocês estão vendo essas imagens aí. Agora, já é o oitavo ou décimo ano consecutivo, que todo ano é isso aí, ó. Fogo, 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 fogo. Esse fogo, onde vocês estão vendo, ele chega aqui na divisa nossa aqui com 8 metros de paredão. Onde vocês estão vendo o eucalipto queimado aí, ó. Mais um ano que já foi tudo devastado com esse fogo. E você vai atrás do quartel para tomar uma providência, a única coisa que eles falam é que eles estão tomando a providência. A providência está aí mais uma vez. Só que a sociedade não tem, não sabe que isso acontece. Vê-la da cidade, à vista tudo da cidade, mas não imagina da dimensão do que é queimado. Quantas espécies que estão em extinção aqui morrem, sabe? Quantas plantas que a gente peleja para reflorestar aqui, ó. E ter, como vocês estão vendo, piqui, eroeira, angico, cedro, goiabeira. Morre tudo com um negócio desse aqui. O serviço de trabalho perdi três anos cuidando, sabe? E os eucalipto lá na ponta queimando. Apesar do fogo ter extinguido aqui agora, o corpo de bombeiro passou, tem dez minutos. Eles devem estar atendendo muito esse chamado aqui, porque para chegar nesse local, que eles demoraram um tempo muito grande. Então, assim, a gente tem que começar a passar para a população o que está acontecendo realmente em volta. Se o quartel não dá conta de administrar uma área desse tamanho, começa a exigir mais deles. A própria população é fiscal disso. Não adianta só a gente de cá ficar tomando conta disso, não, gente. Porque, querendo ou não, isso aqui, se for para o rumo da cidade, pega lá também. Pega na rodovia. E quantas lavouras que tem aqui em volta, que é queimada, por causa de um descuido desse. A única coisa que eles têm coragem de alegar, que já alegaram para a gente todo ano, é que fala que é o sol que causa isso. O sol só causa isso, o fogo só vem dessa forma, quando ocorre o descuido do mato ficar sujo. Sabe? Aí colocam fogo. Aí não sabem quem colocou. Aí, quando acontece isso aí, aí é essa devastação que a gente está vendo. Já nessa propriedade, Sandro teve toda uma área destinada para a pastagem queimada. Cerca de 5 hectares foram tomados pelo fogo. O que, para ele, representa prejuízo por não ter outro lugar para colocar o gado. Aproximadamente uns 4 alqueires, né? Mais ou menos uns 4 alqueires queimou. E se não queimar mais, você pode ver lá embaixo, lá, ainda continua pegando fogo, né? Está feia a situação, como vocês estão vendo aí. Todo ano eu passo por isso aqui, mas essa vez foi demais. Eu não sei como eu vou fazer, né? Porque eu não sei se vocês viram, meu gado está tudo ali dentro do curral. Não sei quem que é o responsável, não sei quem eu procurar, se é o Ministério Público, se é essa área do quartel. Esse pessoal fala do quartel que todo ano tem um treinamento. E esse treinamento está custando caro para mim, meu amigo. Muito caro. E como vocês estão vendo aí, eu quero uma solução para isso, né? Porque o gado fechado, a área de pastagem que eu tinha acabou. Por responsabilidade de quem? Qual hora que eu tenho que procurar? Eu estou aí sem saber o que fazer. Está tudo queimado, como vocês estão vendo, né? As condições aí, não preciso nem falar para vocês, né? A própria situação, a própria filmagem de vocês estão vendo, né? E aí, então, eu quero uma solução do responsável, né? Tem gente que fala que é o quartel, o 41 bis, né? Que é o responsável. Então, isso aí, eu vou procurar um advogado agora e vou ver o que eu posso fazer, né? Porque todo ano é esse problema. Só que esse ano foi demais, né? Eu fiquei sem pastagem, fiquei todo na mão, né? O prejuízo pode ser ainda maior. A suspeita é que ele possa ter perdido pelo menos quatro cabeças de gado no incêndio. É, porque na hora que o fogo invadiu a área de pastagem minha, nós corremos com o rapaz para poder fechar o gado, para evitar alguma coisa. E na conferência aqui agora, nós estamos sentindo falta de quatro a cinco reis. A gente não pode falar se queimou, se fugiu para a área do quartel. Tem que esperar um pouco o fogo abaixar, dá, abaixa para me procurar. Então, é um trem que eu não posso falar 100%, mas que estão faltando de quatro a cinco reis, estão. É, não deixa de ser um prejuízo, né? Se estiver faltando, é um prejuízo.